Olá, meninada! Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A Proeliza preparou uma aula muito divertida. Será que a gente vai fazer hoje, hein? Vocês gostam de cantar? Gostam? Não escutei. E de dançar? Quem aí gosta de dançar? Ah, eu sabia que vocês gostavam de dançar. Agora eu tenho outra pergunta. Quem aí gosta de tocar? Tocar, tocar, fazer som. Tirar um barulhinho bom de algum instrumento? Hum, eu sabia que vocês gostavam também. A aula hoje está tão especial. Só que hoje tem novidade. Querem saber qual é a novidade? Querem? Ah, não escutei não. Fala mais alto. Ah, hoje tem uma convidada especial. É, a Proeliza convidou outra Pro. O nome dela é Procimeia. A Procimeia, ela sabe cantar, ela sabe tocar e ela vai ensinar a gente novidade. Sabe o que foi que ela me contou? Ela me contou que hoje ela visitou a cozinha da casa dela. E lá na cozinha, ela pegou o instrumento musical. Ué, qual será esse instrumento, hein? Que novidade é essa que a Procimeia vai trazer? Eu estou curiosa. E você? Vamos convidá-la? Ela me contou que a gente pode chamar ela de Procimeia. Procimeia. Só que para chamar a Procimeia, a gente vai contar até cinco e vai falar bem alto. Combinado? Vamos lá, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Procimeia. Vem aqui. Olha lá, gente. A Procimeia chegou. Oi, Procimeia. Olá, pessoal. Como vocês estão? Que saudade e prazer enorme estar aqui para fazermos uma aulinha juntos. Ai, que legal. Eu estou super animada e estou muito curiosa para saber o que foi que você pensou, hein, Procimeia? Muito. Conta pra gente. Pensei em algo bem legal para nós fazermos com todos vocês. A Proeliza vai nos ajudar hoje, ok? Ok. Combinado. Já estou pronta. Pronto. O que a gente vai precisar, hein? Bom, hoje nós vamos utilizar um objeto bem comum na nossa casa. Eu queria que você fosse na cozinha. Ou se você estiver com seu responsável aí, seu papai, sua mamãe, a titia, a vovó, seu irmão, sua irmã, e pedisse para eles duas colheres. Duas. Olha lá, hein, gente. Uma, duas. São duas colheres. Pode ser de plástico? Pode. Pode ser aquela de madeira? Sim. Pode ser aquela de metal que tem na cozinha? Pode, pode ser. Ah, então tá bom. Eu posso pegar uma pra você, Pro? É pra já. Tá, vai lá na cozinha. Eu vou lá, hein? Pega. Estamos aguardando você. Olha, eu achei essas duas. Essas são de quê? Pode ser. Essa colher aqui é de fazer o papá do neném. Ah, que legal. Vamos ouvir o som? Vamos. As colheres emitem sons. Sons que podem ser sons fracos, sons fortes. Vai depender do material. Essa é são de plástico. Entendi. Vamos ouvir o som delas? Sim. Mais uma vez. Lindas. Lindas. Vocês fizeram daí também? Olha qual das minhas colheres. Ai, acho que uma é... Que cor? Uma é rosa, né? E a outra? Azul. Ai, que linda. Colorinda. Ah, mas a que eu peguei na minha casa são dessas, ó. Pode ser dessa? Pode sim. Essas são de madeira, Proximéria. Que ótimo. Na casa da minha vovó tem dessa colher. Posso fazer o som? Pode. Vamos lá, hein? Faz aí também, gente. Bem forte. Agora bem fraquinho. Ai, adorei. É igual ou diferente o som da outra colher? É diferente. Faz aí. Vamos testar? Vamos. A minha é de plástico. Minha vez. Que material é esse, Pro? Madeira. E esse? Plástico. Plástico. Madeira. Plástico. Madeira. Sons diferentes, hein, meninada? E ainda tem outra aqui que eu vou pegar pra próxima eia também ensinar pra gente que som é que tem. Ó. De metal. Que legal. Olha o som dessa colher. Hum, quero ver. Faz de novo. Adorei. E vocês gostaram? Agora, eu fiquei pensando, será que a gente conseguiria cantar uma música junto com as colheres, Pro? Tem uma novidade. Ah, eu adoro novidade. Tem uma música que a gente consegue fazer música com colheres. Aliás, todas as músicas, todos os ritmos, nós podemos acompanhar com as colheres. E elas viram os nossos instrumentos musicais. Ah, vá. Vou te ensinar uma música, você quer? Claro. E você, criançada? Quer cantar conosco música com colheres? Preparem-se. Lá vamos nós. A música que a gente vai cantar fala de alguns objetos, alguns personagens. E eu vou te ensinar primeiro. Ok? Ok. Para depois nós acompanharmos certinho. Tá bom. Vamos lá. A nossa colher pode virar um avião? Pode. Claro que pode. Como é que faz um avião, Elisa? Assim, ó. Vamos subir com esse avião, sair do térreo, ir lá para os ares? Um, dois, três e... Pousou. Pousou. Pousei meu avião. E aí? Essas colheres também podem virar uma deninha de uma abelha ou de um eté? De um eté! Como é que é um eté, hein? Olha lá. A gente virou um eté? É assim? Eu acho que eu vou fazer meu eté assim. Legal. Essa colher também pode virar um pirata. Um pirata? Você sabe fazer um pirata? Como que faz um pirata? Ele usa um pataolho assim, olha. Não é usada do pirata. Caça ao tesouro! Olá, vamos nós! Legal. Também a gente pode fazer um bigodinho. Dom Pierre, rico francês, que faz um prato muito gostoso. Tô a pente de chocolate. Hum... Olha o bigodinho. Também pode virar um macaco. Você sabia as orelhas de um macaco? Um macaco? Segura assim as duas. Tá, e agora bota aqui. Isso! Adorei fazer um macaco. E a gente pode também usar a colher para tomar miga. Ah, sim! Bem tradicional. Olha... E se eu quiser que ela vire um picolé, pode virar também. Você gosta de picolé de quê? Ah, eu gosto de picolé de limão. Eu gosto de morango. E você, criança? Gosta de picolé de que sabor? Vamos cantar? Vamos! Vamos lá. A música diz assim. Vamos lá. Vamos para a música. Colheres a postos? Vamos lá. Uma colher na minha mão Se transforma em avião Viajo com essa canção Canção, canção, canção Me transformo no ET E assim eu danço pra você Tchau, 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 iê, iê, iê Tchau, tchau, iê, iê, iê Tchau, tchau, iê, iê, iê Um pirão tá muito mal O Dom Pierre genial Colher para tomar mingau Mimim, gaga, gaga, gau Mimim, gaga, gaga, gau Um macaco Chimpanzé Saboreando um picolé Nesse baile de som, DJ! Uma colher na minha mão se transforma em avião viajo com essa canção me transforme em um ET assim eu danço pra você tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau é um pirata muito mal odopia e genial colher para comer mingau minin cacacau um macaco e um chimpanzé saboreando um picolé no seu pai de tralelé 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 colher na minha mão se transforma em avião viajo com essa canção cantando sem sanção cantando sem sanção me transforma em um ET assim eu danço pra você tchau, tchau, tchau iê, iê, iê tchau, tchau, iê, iê tchau, tchau, iê, iê, iê pirata muito mal rodopiê e genial mulher para comer mingau minin cacacau minin cacacau um macaco e um chimpanzé saboreando um picolé palma palma Muito legal essa canção Adorei essa brincadeira da colher Elisa, posso te ensinar um pedacinho do ritmo? Claro que pode Tem algumas sílabas que se repetiram na música Por exemplo, canção, falou can, can, san, 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 são Isso traz um ritmo à música E assim nós podemos acompanhar com as colheres Vamos lá Então, a palavra canção, olha Can, can, san, 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 são Mais uma vez Can, can, san, 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 são Um, dois, um, dois, três, quatro De novo Um, dois, um, dois, três, quatro Mais rápido Um, dois, um, dois, três, quatro Agora falando can, can, san, 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 são Olha Can, can, san, 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 são De novo Cantando De novo Trê-lê, lê-lê-lê-lê De novo Trê-lê, lê-lê-lê-lê De novo Trê-lê, lê-lê-lê Mingau Vai comigo De novo Você tá muito sabida, viu? Conseguiu. E você, conseguiu fazer o ritmo com a Pró? Conseguiu? Que bacana! E agora, Bracineia? E agora a gente vai ter que se despedir. Tava tão legal! Então, pessoal, aguardem, porque a gente preparou mais novidades pra vocês, hein? Até a próxima! Tchau! Uma colher na minha mão Se transforma em avião Vocês estão aí! Eu estou aqui brincando com as minhas colheres. Quem lembra da brincadeira que a Pró se ensinou pra gente? Eu adorei a brincadeira. Achei super divertida. Eu gostei tanto, tanto, tanto dessa brincadeira de transformar as colheres em instrumento musical e fazer de conta que é um avião fazer de conta que é um ET que é um picolé Ah! Eu gostei tanto que eu tive uma ideia e eu vou ensinar pra vocês essa ideia. Vamos brincar? Mas, primeiro, vamos precisar de quê? Vamos precisar de colheres, tá? Podem ser colheres assim. Podem ser essas que tem na casa de vocês. Pode ser essa daqui. Eu vou usar essa daqui, ó. São colheres de plástico, colheres descartadas. A gente vai precisar de colheres e de canetinhas coloridas, tá? Eu tenho aqui, ó, essas cores azul, rosa, verde e laranja. Ué, Proeliza, mas que novidade é essa que você tá querendo ensinar pra gente? Hum, eu vou contar. A gente vai transformar essa colher em um personagem. Que tal, hein? Transformar essa colher em um personagem de uma história. Vocês podem inventar quem vocês quiserem. Eu acho que eu vou fazer uma menina pra ela poder cantar com a gente. Pode ser também um ET, um macaco, um dinossauro. Inventem! Vamos agora para o primeiro passo. Pega a colher. Ela tem dois lados. Vocês podem escolher o lado que você quer desenhar, tá? Eu vou escolher esse lado daqui, ó. O lado de trás da colher. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a boca. A minha menina, ela vai estar sorrindo. Eu vou desenhar e vou mostrar pra vocês, tá? Vou fazer uma boca de quem está sorrindo. Olha lá! Estão conseguindo ver? Vou chegar mais pertinho. Foi? Agora eu vou fazer... Hum... O que que tem no nosso rosto, hein? Tem uma boca. Ó, a boca que a gente fala. Acima da nossa boca tem o... Como que é o nome? Nariz! Eu vou fazer um narizinho laranja! Fazer aqui uma bolinha que vai ser o narizinho. Olha só! Tá! A gente já fez a boca. O nariz! E agora? Tá faltando o quê? Ah, claro! Claro, Proeliz! Os olhos! Quantos olhos vocês têm? Qual que é a cor dos olhos de vocês? Ah, verdade! Ah, que legal! Eu vou fazer os olhos de... De verde! Pode ser? Nossa! Vai ficar muito lindo o meu desenho! Vamos lá, meninada! Só que tem uma coisinha aqui no nosso rosto. Assim, ó. Qual que é o nome disso? Ai, eu esqueci! Me ajudem a lembrar? Começa com a letra S. De... Sobrancelha! Nossa, gente! Mas ficou uma gracinha! Olha só o meu fantoche! A minha colher agora ficou muito mais divertida para cantar a música. E vocês? Como é que vocês vão fazer a de vocês? Qual personagem que vocês vão criar, hein? Eu já criei o meu. Agora é a sua vez. Vamos lá? Vamos lá?